Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Ela infelizmente morreu após doença. Chega uma notícia da atriz e comediante Cláudia Rodrigues da Globo. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Notícia urgente. A jornalista e escritora Danusa Leão, uma das principais cronistas do Rio de Janeiro, infelizmente morreu aos 88 anos de idade. De acordo com informações, Danusa estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, onde tratava de problemas respiratórios. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da jornalista e escritora Danusa Leão. Que Deus receba ela em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Guta Stresser usou as redes sociais para agradecer a atriz e comediante Cláudia Rodrigues pelo apoio após o diagnóstico de esclerose múltipla. A comediante que também faz o tratamento contra a doença Anus usou as redes sociais para deixar um recado. Ouça o que Cláudia Rodrigues falou. Quero te dizer que a doença é uma merda, é uma doença degenerativa que vai acabando com a gente. É muito complicado isso. Tem que confiar em Deus, tem que ter muita fé mesmo e lutar muito, fazer tudo o que precisa ser feito. E se você tiver a sorte de ter uma Adriana Bonato na sua vida, você vai ter muitos anos de vida e com qualidade de vida. Caso contrário, infelizmente vai ser muito difícil, como já foi para mim um dia sem ela. Nunca desista, tenha fé, acredite, você vai vencer como eu estou vencendo. Disse Cláudia Rodrigues nas redes sociais. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para as atrizes Guta Stresser e Cláudia Rodrigues. Que Deus lhes dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.